Boa noite, noite de 27 de abril para mais uma curiosidade bíblica e essa é a curiosidade de número 117. Estamos falando de curiosidades teológicas e vamos falar de Jesus em das profissões. Você sabia que o Senhor Jesus é também Senhor de todas as profissões humanas? Vejamos, para o arquiteto ele é o projetista de Deus, para o engenheiro ele é o grande construtor, para o médico ele é o remédio infalível, para o advogado ele é o defensor do oprimido, para o economista ele é o tesouro incomparável, para o banqueiro ele é o tesouro escondido, para o empresário ele é o melhor negócio, para o comerciante ele é o nosso comprador por bom preço, para o astrônomo ele é o resplandecente estrela da manhã, para o meteorologista ele é o sol da justiça, para o nauta ele é a bússola celeste, para o psicólogo ele é a cura da alma, para o filósofo ele é a sabedoria de Deus, para o teólogo ele é o alfa e o ômega, para o oftalmologista ele é o restaurador da vista aos cegos, para o oculista ele é a luz da vida, para o eletricista ele é a luz do mundo, para o vinicultor ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o zoologista ele é o leão da tribo de Judá, para o biólogo ele é o autor da vida, para o geólogo ele é a rocha eterna, para o arqueólogo ele é a grande descoberta, para o sociólogo ele é a paz que é a justiça nossa, para o cisterneiro ele é a água da vida, para o coveiro ele é o vencedor da morte, para o padeiro ele é o pão da vida, para o vigilante ele é o guarda fiel que não dorme nem dormita, para o motorista ele é o guia, para o relojueiro ele é o despertador espiritual, para o político ele é o único soberano que não pode ser deposto, para o juiz ele é a justiça perfeita, para o jurista ele é o grande legislador, para o contador ele é o ajustador de contas, para o alfaiate ele é o linho fino do templo, para o sacerdote ele é o sumo sacerdote eterno, para o pastor ele é o sumo pastor das nossas almas, para o missionário ele é o ganhador de almas, para o carteiro ele é o mensageiro da paz, para o jornalista ele é a melhor notícia para o mundo, para o músico ele é a harmonia celeste, para o cantor ele é o cântico da vitória, para o agricultor ele é o grande semeador, para o professor ele é o mestre por excelência, para o aluno ele é a perfeita inteligência, para o matemático ele é o número da perfeição de Deus, para o escritor ele é o escriba fiel, para o joalheiro ele é a pedra preciosa de grande valor, para o marceneiro ele é o cedro divino, para o perfumista ele é o bálsamo de gileade, para o pedreiro ele é o exército da eternidade, para o lavrador ele é a videira verdadeira, para o soldado ele é o general que não perde batalha, para o antropólogo ele é o filho do homem e segundo Adão, para o cientista ele é a origem de todas as coisas, para o viajante ele é o caminho, para o surfista ele é aquele que andou sobre o mar, para o aviador é aquele que montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Olha quantas e quantas profissões nós vemos associadas com Jesus. Que Deus te abençoe e que você conheça o médico dos médicos, o profissional dos profissionais que é o Senhor Jesus. Deus te abençoe, acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, clique no menu e você vai para o playlist, ali no playlist você vai encontrar todas as partes. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. A justiça, o seu canal da Bíblia. 업, no Latencia, o seu canal da Bíblia. o seu canal da Bíblia. 晚上 Sabeleção da Bíblia. Obrigado.